12 medalhas de ouro, 6 de prato e 7 de bronze é o feito pelo qual Maria Mochave elevou a bandeira de Moçambique por 25 vezes. A atleta que começou a sua carreira no bairro ganhou estes troféus em cinco anos. Eu comecei o desporto por acaso aqui no ano 3 de fevereiro. Eu vi algumas pessoas, os dois gêmeos que davam treino na rua principal da equipe do 23 de fevereiro, então eu ia e assistia, então o senhor que lá estava dando treino e tudo mais, eu ia falar aos meus pais que acabou também estar a treinar. Então eu gostei, comecei o treino. A velocista está agastada o fato de estar a perder espaço no atletismo. Eles não valorizarem o esforço que um atleta paralímpico faz, porque só para locomover-se daqui para o treino é muito difícil. Então ver as pessoas, tu dares o melhor de si e ver as pessoas não valorizarem o que tu fazes é muito difícil. Saindo do Congo-Brazzaville, a mesma Maria Mochava tinha que passar para a África do Sul para ele poder fazer os exames que o EPC exigiu, que é o Comitê Paralímpico Internacional. Então, chegar daqui a Moçambique, levou tanto tempo para ela poder fazer os exames porque não havia dinheiro. A próxima meta da atleta é a participação nos Jogos Paralímpicos do Japão em 2020. Em 2012, Maria Mochava é reconhecida como atleta paralímpica do ano no país, depois de ter ganho a medalha de ouro nos Jogos da Cplp e ter tido a melhor marca nos Jogos Paralímpicos de Londres. Jogos Paralímpicos de Londres